Neste vídeo, falaremos sobre o impacto que os subsídios causam nas tarifas das distribuidoras. Na aba Impacto Tarifário por Distribuidora, você pode consultar o percentual de subsídio existente na sua conta de luz, além de conhecer os tipos de subsídios que você ajuda a custear, e a participação de cada um deles no total de subsídios. No menu à esquerda, você pode escolher o ano que deseja consultar, o tipo de outorga, a região do país, o estado e a distribuidora de energia. Caso deseje a visão do total por ano, por exemplo, escolha o ano e marque a opção Todos nas outras caixas. É importante destacar que os subsídios têm crescido em quase todos os anos, impactando as tarifas dos consumidores residenciais de forma crescente, como pode ser visto no gráfico sobre a participação dos subsídios na tarifa residencial. Lembre-se que você pode expandir os gráficos para melhor visualização e baixar os dados. Para baixar os dados, deve-se passar o cursor em cima do gráfico ou tabela, clicar nos três pontinhos que aparecem no canto superior esquerdo e escolher a função Exportar Dados. Para informações detalhadas e atualizadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro e navegue pela ferramenta. Fique informado, assista aos outros vídeos da série Subsidiômetro e saiba mais. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando.